Enquanto eu tiver dinheiro Desse bar não vou sair Paixão, tristeza e saudade Me pedem pra ficar aqui Amigos, por gentileza Traz cigarro e bebida Já estou embriagado Quase louco, apaixonado Tenho um beco sem saída Sente aqui entre os fregueses Alguém vai contar pra ela Que estou sofrendo tanto Com as gotas do meu pranto Escrevo o nome dela É a mulher cinco estrelas Requinte de amor e beleza Nesse bar a conheci Aqui nessa mesma mesa Toda noite venho aqui Nesse bar da avenida A minha saudade é tanta Minha deusa, minha santa O paixão da minha vida Sente aqui entre os fregueses Alguém vai contar pra ela Que estou sofrendo tanto Com as gotas do meu pranto Escrevo o nome dela Nunca está no meu pranto Eu acho que está vivendo tanto E a ela vai ficar aqui Energia da minha vida Que estou sofrendo tanto E a ela vai contar pra ela E a ela vai hiçbir É a minha vida